Opa! É muito maravilhoso estar aqui nesse monumental açude, açude Itacoara, na localidade de Ararius, no Cariré. Muitas pessoas vindo para aqui para dar uma olhadinha na situação das águas, porque nós estamos em uma expectativa muito ansiosa para a sangria deste açude. Este açude que ainda não experimentou uma sangria e toda a região, toda a região norte e noroeste aqui do estado do Ceará, numa expectativa muito ansiosa para a sangria. Olha aí, vejam aí a extensão desse açude. Hoje, 21 de abril, das graças de Deus, de 2022. 22 de abril, ontem estava faltando 84 centímetros. Hoje, aproximadamente, também, nessa mesma medida, né? Porque a gente está notando aqui, o cidadão esteve aqui de há pouco, disse que está faltando um pouco mais de 80 centímetros, né? É isso, é o registro, olha aí, olha. A sangria vai se dar exatamente por cima aqui dessa parede. E a água desce aí, rio abaixo, porque dentro do leito do Taquara, passa o rio Jaibaras. Esse rio Jaibaras, que é um rio monumental e que se encontra com o rio Acaraú lá em nossa cidade. Em Sobral, no Ceará, muita água, nossa região maravilhosa, né? Uma coisa boa que os homens públicos fizeram foram esses açudes, porque a água é vida. É o sangue da terra. Meu amigo, como é que você está vendo aí a situação do Taquara? Está tudo bem, está bom, a gente está gostando muito, todo mundo está muito satisfeito com essa água. Você veio de onde, então? Eu vim de Rafael Arruda. Rafael Arruda, quantos quilômetros você dá aqui para o Rafael Arruda? Rafael Arruda, não estou sabendo bem certo, mesmo assim, se é de 12 quilômetros. É pertinho, né? É de 12 a 15 quilômetros, daqui para lá. Sei. Aí eu vim, aqui eu vim visitar a minha família, a família da minha esposa, morre na Raios. Nós aproveitamos e viemos até aqui. Tá bom, tá bom. Você tem que olhar, mostrar, que ela não conhecia aqui onde era. Conhece o açude aqui, ela conhece aqui porque ela morou aqui, né? E a senhora, como é que está vendo esse açude? Está muito bem, gostei de ver, que a última vez que eu vim aqui, ele estava muito embaixo. Ah, e agora está numa situação realmente confortável. Se de repente não sangrar... Nós esperamos para o próximo ano e sangra. E espera para o próximo ano, mas a benfeitoria ficou. A natureza fez um trabalho monumental, o dedo de Deus. É verdade. Para esse açude, porque a gente vai ter água em abundância, viu? E aqui por muitos anos, viu? Muitos anos. Dá para a gente enfrentar muita estiagem pela frente. Muito, muito mesmo. Ali uns canoeiros, alerme, só esperando algum passageiro, né? Mas é isso. A gente mostra aqui, olha aí, aqui é para onde vai passar as águas quando estiver sangrando. Quem sabe, o inverno pode se estender pelo mês de maio, né? E a gente ter uma grande cheia. Mais cheia ainda. E esse açude sangrando, sangrando. É o que nós estamos esperando, né? Você que gosta de apreciar os nossos vídeos, você que está vendo pela primeira vez, se inscreva em nosso canal. Sertão Conchagas Lopes, no YouTube, você vai ter a oportunidade de vislumbrar todo o nosso trabalho nas redes sociais, quer no Facebook, no Instagram e no YouTube. Pois é isso. Agradecendo os senhores a gentileza de estar, então, aqui no Açude Itacoara, na localidade de Ararius, no Cariré. Agradecendo os senhores a gentileza de estar, então, aqui no Açude Itacoara, e rubber ao nosso site. E aí